Nossa, hein? Que que é isso? Nossa, assim você mata, mas se eu te pego, 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 ei! Sábado na balada, a galera começou a dançar, me faço a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você mata, mas se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, mas se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Quero avivar Um sábado A galera começou a dançar, me faço a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, mas se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, mas se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai Nossa, 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 assim você me mata, mas se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Nossa, assim você me mata, mas se eu te pego, ai, 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 se eu te pego